Segure tudo que for conquistado Segure a menina, rapaz, assegure um amor sem despedida Dando amor e lealdade, pra não terminar a vida No tal do bloco da saudade Segure o pão de cada dia, trabalhando com vontade Segura, segura, segura e não larga essa tal felicidade Avarejo é um defeito, você nunca foi assim Eu também tenho o direito de tocar meu tamborim É comigo, avarejo é um defeito, você nunca foi assim Eu também tenho o direito de tocar meu tamborim Segure tudo que for conquistado, segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado, segure a menina, rapaz Segure tudo que for conquistado, segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado, segure a menina, rapaz Segure um amor sem despedida, dando amor e lealdade Pra não terminar a vida no tal do bloco da saudade Segure o pão de cada dia, trabalhando com vontade Segura, segura, segura e não larga essa tal felicidade Avarejo é um defeito, você nunca foi assim Você nunca foi assim, eu também tenho o direito de tocar meu tamborim Vou dizer, avarejo é um defeito, você nunca foi assim Eu também tenho o direito de tocar meu tamborim Segure, segure tudo que for conquistado, segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado, segure a menina, rapaz Segure tudo que for conquistado, segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado, segure a menina, rapaz